A movimentação estava grande desde cedo nos cemitérios em Caruaru. No Dom Bosco, o maior cemitério público da cidade, muitas pessoas já estavam comercializando na porta flores e velas. Dona Maria do Carmo está satisfeita com as vendas. Deu para estar uma descoladazinha, tem arranjo a partir de 5, tem de 10, tem de várias opções, né? E assim, com certeza, as pessoas que vêm lembrar e vai melhorar mais ainda nos seus entes queridos, né, que já partiram dessa vida para outra, fazer a parte deles também para aqueles que já se foi, né? Muitos familiares vêm fazer alguns reparos nos túmulos. Pintar, lavar, varrer, essa é uma tradição para a Dona Zita. Todo ano ela vem na véspera organizar tudo para o dia de finados. É uma tradição sempre divina, a véspera e no dia. É para vir organizar, deixar tudo bonitinho. Porque os entes queridos com certeza merecem essa homenagem, né? Com certeza, amiga. Para a Dona Francisca, esse é um momento bem difícil. Ela veio acompanhar as filhas que vieram fazer a limpeza no túmulo do esposo dela, que partiu recentemente. Todo ano a gente vem, eu vinha, ele vinha, agora faz um mês que ele está aqui. Sou saudade agora? Estou. Já no cemitério São Roque, a movimentação estava menor. Mesmo assim, tinha gente arrumando as covas. Maria Onísse passa o dia de amanhã inteiro aqui, prestando homenagem aos entes queridos que já se foram. Sempre tenho, todos os anos eu venho na véspera e venho no dia. O dia eu passo sempre o dia aqui. Venho na parte da manhã, fico até 11 horas, aí vou assistir a missa, vou para casa, a tarde volto, assisto a missa novamente para primeiro voltar para casa. Ao todo em Caruaru são 21 cemitérios. O Dom Bosco, São Roque, o do Alto do Moura e 19 na zona rural. Amanhã eles estarão abertos das 6 horas da manhã às 18 horas. A prefeitura está dando apoio e fazendo os últimos ajustes para receber a demanda do dia de finados. Nós estamos dando o retoque final na limpeza para poder receber aqui, por exemplo, no Dom Bosco, a perspectiva é de se receber uma média de 30 mil pessoas. No cemitério São Roque, como é menor e é mais velho, tem menos túmulo, então lá a perspectiva é de uma faixa de 10 mil. E está tudo correndo na normalidade e esperamos que amanhã também esteja normal.